E aí meus bros e minhas broas, eu enrolei o dia inteiro pra gravar esse vídeo, pra começar, pra tomar coragem ao mesmo tempo que eu tô assim com aquela preguiça, preocupada com o tempo que eu vou levar pra arrumar as coisas eu tô muito feliz porque é uma conquista pra mim, né? Vocês já viram aí no título que vai ser arrumando meu guarda-roupa, mostrando meu guarda-roupa pra vocês que cegou, comprei o guarda-roupa, né gente? Na minha casa antiga eu tinha aquele guarda-roupa com espelho, mas aquele lá eu e minha irmã dividia Então eu vim agora morar sozinha e eu comprei em um só pra mim Aí, gente, vou mostrar pra vocês que ele é muito lindo! Mas antes, tá, de começar o vídeo, já deixa o like aí adiantado, se inscreve no canal, comenta, tá bom? Compartilha com seus amigos pra gente, eu vim aqui, ó, todo mundo no canal se inscrever, assistir Eu tô trazendo esse vídeo também porque vocês estavam muito ansiosos, vocês queriam muito ver o guarda-roupa vocês queriam ver minhas roupas no título, arrumando as coisas, vocês ficaram pedindo pra mim Então é isso, adianta aí Vamos pro vídeo, não vou fazer muita enrolação nesse vídeo, vou ficar falando muita coisa não Quero que seja mais realzão mesmo, a gente arrumando tudo junto Pra ver o que vai dar essa burocracia aqui E, lembrando que eu tô falando esse vídeo, não precisa nem chutar se é de manhã ou não Não é de manhã, vai já já, vai ficar de madrugada Mas eu não tenho vergonha na minha cara Parei! Nossa, tenho que parar com essa agressividade Tcharam, bebidas! Uma coisa bem... Gente, ignora essa parede que suja, horrível, que eu tenho que pintar o quarto de novo Olha que lindo, gente, sério Na verdade ele é bem basiquinho, eu queria pegar ele preto Só que não tinha preto, só tinha branco e uma cor rústica E aí eu peguei ele assim mesmo, todo branco E aí é duas portas, né, de correr Desse lado aqui tem duas gavetas, a parte ali de baixo E duas prateleiras Aí aqui desse lado tem seis espelhos, ó São vários espelhos que eu grudei E por dentro tem uma prateleira e dois cabideiros, ó Tá vendo? Tem um espaço bem bacana Ele não é muito grande, não Tá? E acho que ele tem um... Pra vocês terem uma noção, ele tem um em 40, um em 50 E aí, gente, é isso Uma coisa bem tranquila O que vocês acharam? Eu gostei, eu achei ele basiquinho Eu queria um básico mesmo, que tivesse espelho, pelo menos Fosse de correr E que se fosse preto eu ia ficar muito feliz Mas não achei preto Acho que eu vou personalizar ele com o tempo Tô pensando, tipo, fazer uma pichação Que eu sou muita maluca Tô muito feliz, gente Porque eu tô guardando minhas roupas Nessa caixa horrível Que não é nem mais que eu tô guardando aqui É, tipo, tô jogando tudo aqui Olha isso aqui, gente Como que tá horrível O-ri-ve-u E aí, tipo, pra organizar, pra deixar de organizar Sempre é um all Eu tava precisando mesmo do guarda-roupa E é isso, gente Comprei, consegui Ganhei um maior desconto Indicando aquele site lá pra vocês Do cuponomia Eu usei o cupom de desconto de lá Entendeu? Então, tipo, assim, tô muito feliz Obrigada por essa conquista Peço obrigada pra vocês também Porque vocês fazem parte disso aqui Teria o meu trabalho É criar conteúdo pra vocês Não acredito não Por mais que tenha sido mérito meu também Eu não ia ter conseguido pela ajuda de vocês Daqui a pouco é a minha mansão Meu aspirador de pó Minha máquina de lavar Meu fogão novo Entendeu? É assim que o baile segue Enfim, gente Vocês viram aqui que já tem umas roupas aqui jogadas As minhas roupas tão muito embaralhadas, né? Tem, tipo, tudo aqui Tudo Então eu vou tirar tudo que tá na caixa Colocar pra cima da cama E vou separar roupa suja Roupa que eu vou guardar pra mim usar, né? No guarda-roupa E roupas que eu vou desapegar Que eu não vou guardar no guarda-roupa Que eu vou deixar pra mim vender Ou desapegar Ou doar depois Aí é o que eu já peguei O que? Um produto de limpeza Esse pano aqui Pra gente passar no guarda-roupa antes também, né? Que eu não limpei ele ainda Nossa, gente Foi uma burocracia pra montar Eu ia gravar pra vocês Nem gravei E bombril, porque dizem que bombril limpa espelho, gente Ó Aqui, ó Até sujo, tá vendo? Ó Não arranha e deixa limpinho Mas eu prefiro o produto de limpeza Essa dica também funciona Isso, eu vou passar o produto aqui agora E vou levar todas as roupas da caixa Pra cama Pra separar daquela forma que eu falei pra vocês Beleza? Tchau 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 Então, guys Como vocês viram aí Separei aqui as roupas Isso aqui é tudo que eu vou guardar Ali é umas roupas que eu não vou usar Que eu não vou deixar no guarda-roupa E isso aqui é as roupas sujas Deixei no chão mesmo, entendeu? Vai pra lavar E aí agora eu vou dobrar todas as roupas daqui Todas, todas E vou ir separando Tipo, ah, um canto eu vou colocar as calças Outro canto eu vou colocar pijama Outro canto eu vou colocar blusinha Outro canto camiseta E as que for necessária passar Que tiver muito amassada Eu já vou passar Já coloquei ali, ó O ferro na tomada Acho que é melhor já pegar tudo de vez De todas as categorias E ir organizando assim E ir passando já logo Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês O ferro aqui no canal Mas eu comprei o ferro, gente De passar roupa Também muito lindo Todo douradinho, ó E é isso Coisa básica Vamos lá Acompanhar a bonita romana Então, gente Dobrei tudo Achei que ia dar bem mais roupa E achei que ficou tranquilo Assim, sabe? Uma coisinha básica Vou mostrar aqui pra vocês Aqui tá só os crópedes, ó Que tem bojo Que é ruim de dobrar, sabe? Aí eu vou guardar assim mesmo Nesse formato Aqui tá as calçadinhas Coloquei tudo misturado mesmo Aqui é a saia Do meu conjuntinho amarelo, né? Aqui tem um conjuntinho de onça Um conjuntinho neon Aqui eu deixei todas as roupinhas de dormir Tipo, de pijaminha mesmo Que eu tenho aqui Aqui vai ser só blusinha Blusinha normal pra usar em casa Aqui é um macacão Aqui são as camisetas, ó Tô com pouca camiseta aqui Porque a maioria tá suja pra lavar mesmo Aqui ficou blusa de frio Eu vou deixar dobrada por enquanto Algumas eu ia colocar no cabide Só que o que eu lembrei? A gente não vai conseguir arrumar os cabides hoje Porque eu tô sem cabide Tenho que comprar cabide Quando eu arrumar Eu mostro pra vocês O guarda-roupa com cabide Aí aqui eu deixei meus shorts e jeans Misturados também Todos os jeans Aqui são meus vestidos Bem tchutchuca Acho que eu vou deixar até essa amarela Junto com essas saias aqui Porque ela tá sem par Mas é duas saias pretas Eu não tenho muita saia, não Aqui eu deixei as blusinhas de manga comprida Que é bom usar no frio E aqui tá uns croppedzinho Que não tem bojo, ó Tipo, blusinha sem bojo De lastex Croppedzinho liso Croppedzinho preto E aqui tem umas calças Tipo, de veludo Calça tactile Pode separar as calças assim A parte de jeans E a parte de outros materiais E é isso, gente Uma coisinha bem tranquila Não ficou muita roupa pra guardar O que vocês acham? Aqui eu coloquei minhas bandanas, ó Esses lenços Aqui é uma legging ou short Pra mim usar em casa Que as outras também Eu tô toda suja Tô usando também Agora eu vou passar tudo Lá pro guarda-roupa Beleza? Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Enfim, oficialmente Arrumado O guarda-roupa Vou abrir pra mostrar pra vocês Como que ficou A primeira parte Ficou assim, ó Uma coisa bem básica Por enquanto A arrumação vai ser assim Mais básica A sua roupa Eu não sei se eu vou Colocar outras coisas aqui Porque você sabe Que eu tenho creme Tenho perfume Tem algumas coisas na caixa ainda Que não é roupa E eu não sei se eu vou Guardar ou não guarda-roupa ainda Mas por enquanto Vou mostrar só A sua voz pra vocês Como que ficou Coloquei os vestidos aqui Os conjuntinhos Vou deixar nessa parte Aqui do meio Aqui eu vou deixar As camisetas Aí aqui embaixo Roupinhas de dormir Shorts Blusinhas pra ficar em casa Saia Blusinhas de manga comprida E shorts também Que é de outro material Que não é jeans Vocês já percebem Que essa aqui é a parte De fácil acesso Que eu vou mais usar No dia a dia Se eu for sair Vou usar um vestido Vou usar um conjunto Ou pegar camiseta Que é coisa que eu mais uso Então é coisa que é mais tranquila Pra mim ficar pegando As duas gavetas Tem a de cima e a de baixo Mas eu deixei uma Pra mim colocar Minhas roupazinhas Algumas outras coisas E como eu tava organizando Por sacolas Eu preferi deixar assim Por enquanto Até eu ver como é Que eu vou colocar Aqui tá meus biquinis Aqui roupa íntima E meia E aqui capinha de celular Eu não quis tirar Da sacola agora Porque essa gaveta aqui Ela tem chave Ela tranca E aí por enquanto Tá meio quebrado aqui Entendeu? Eu que montei Nem que tá quebrado Mas eu não sei Como que fecha ainda Tipo eu coloquei errado Então eu vou ver De arrumar Pra mim colocar E fechar E as coisas aí E a gaveta de baixo Eu deixei pra colocar Só as blusinhas Entendeu? Vários cropped aqui Aqueles cropped de bojo Que eu falei pra vocês Gosto de guardar eles assim Aqui tá todos os croppedzinhos Sem bojo Que dá pra dobrar Tem as lasteques Aqui no canto Aqui são as bandanas E eu deixei as máscaras Aqui também Beleza Bom Aqui é a parte do cabideiro Então tá faltando Tá com vazio Era pra estar pendurado As minhas jaquetas Mas quando eu colocar Os cabide aqui Quando eu trouxer mais coisa Pro guarda-roupa Eu vou fazer um tour Pelo quarto Sabe? Tipo Todinho Quando eu terminar De pintar a porta Colocar a LED Em volta da porta Que isso é isso Tinha mostrado pra vocês Mas eu comprei LED Pra colocar Entendeu? Então assim Já tô com os planos De decoração pro quarto Que logo menos eu vou trazer Tour do quarto Pronto Beleza Voltando pro foco Aqui eu deixei as calças jeans As outras calças de outro material Aqui é o macacão Ali também tem uma calça de frio Que ela é mais grandinha Um macacão também E aqui as jaquetas, né? Que eu queria colocar no cabideiro Mas por enquanto não vou colocar E é isso, gente Ficou assim Essa parte aqui Tô bem basiquinha também Eu organizei mais rapidinho Pra vocês Deve ter aparecido Organizando mais rapidinho, né? Só que não foi rapidinho É mais básico mesmo Pra mostrar pra vocês Meu guarda-roupa novo E como é que eu vou organizar As coisas aqui Uma base, entendeu? Deixar vocês ansiosos Pelo tour Do meu quarto também Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Vocês queriam ver Meu guarda-roupa E eu tenho certeza Que vocês iam pedir Pra me mostrar Colocando as roupas também Quem gostou do vídeo Não esquece de deixar Um like aí, tá bom? Um vídeo mais simplesinho Mais agente Isso é Como vocês gostam de saber Da minha vida Que eu tô trazendo Então deixa o like aí Nessa palhaçada Pera de palhaçada Como é caro Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito, tá bom? Entendeu? Que a gente tá um A 200 mil aqui já Entendeu? Espero muito de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá bom? Quem tiver dicas de decoração De organizar melhor O guarda-roupa Ou alguma coisa assim Que quiser me mandar Lá no meu Instagram Já manda Aproveita que eu posso Me seguir lá na rede social Que eu sou ativa Pra caramba lá, entendeu? Coloca a gente Pergunta direto A gente bate vários papos Realzão Então é isso Beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho